Olá, paz e bem. Olha, a emenda ficou pior que o soneto. Assim que eu lancei, olha, o Bolsonaro, um vídeo falando que ele ia fazer um churrasco, o pessoal falou, não, aquilo foi para trolar os repórteres. Então imagina o seguinte, o seu pai morre, a sua mãe morre, o seu filho morre e alguém chega, eu vou fazer um churrasco. E aí depois, ah, era piada. Gente do céu, desculpa, mas por muito menos já criticaram o Rafinha Bastos, né? Eu espero que o presidente deixe de fazer piada e leve o governo a sério. Mas essa mentalidade bolsonarista, ontem, né, eu fiz um vídeo dizendo que aquele negócio, os médicos estão matando os pacientes, aquela acusação, e vê o bolsonarista dizer aqui que quem não tem argumento sou eu. Uma coisa que está dizendo que 90% dos médicos estão matando pacientes, o que é um absurdo, porque não era para ter nenhum recuperado, se 90% dos médicos estão matando pacientes. Então 10% dos pacientes lá sobreviver, que não condiz com a realidade. Então é aquela coisa, para o bolsonarista não tem mais realidade, aquilo ali é uma seita. Ponto final. E desculpa, você vê 10 mil mortos, né, e depois chegar, não, era pegadinha do glu 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 glu, a gente está governado então pelo Sérgio Malandro. Ou é preferível ter o Sérgio Malandro lá, e eu falar menos imbecilidade. Então é aquela coisa, a emenda ficou pior que o soneto, tá? Porque eu duvido, duvido que uma pessoa que tenha decência e sanidade mental, né, quando chegasse para uma pessoa e falasse, meu pai morreu, a minha mãe morreu, e a pessoa falasse para você, eu vou fazer um churrasco que você achar graça, né? Então, é aquela coisa, né? O bolsonarista alegria, 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 né? É o que aí resta para a gente. Vou fazer o quê? A emenda ficou pior que o soneto. Paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém.